Eu sou a Esther e eu vou falar. E eu vou falar sobre Imani. Imani que é um dos princípios do Kwanzaa que quer dizer fé. Fé é confiar no que não se vê e não se conhece. Fé é caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que há alguém que guia os nossos passos. Fé é acreditar no que não se compreende, é a força que nos impulsiona, que nos protege e que nos cura. Fé é crer de todo o coração no melhor do nosso povo, no melhor dos nossos pais, no melhor dos nossos professores. Fé é ter a confiança na justiça e no triunfo de nossa luta. Fé é crer nos caminhos abertos e na proteção de Exu. Fé é crer em Ogum, que com sua espada nos traz a vitória de nossas causas e nos protege em nossos caminhos. Fé é crer na força de Oiá que com seus ventos varrem nos tempos de desesperança. Fé é crer na justiça de Xangô. Fé é crer nas chuvas de Nanã que molham os dias com paciência e sabedoria. Fé é crer na flecha certeira de Oxóssi que nos traz conhecimento e fartura. Fé é crer na força da terra e na cura de Obalaê. Fé é crer no amor das águas doces de Mamãe Oxum. Fé é crer nas águas salgadas e no afeto de Emanjá. Fé é crer na alegria dos Ibegis. Fé é crer na paz e na luz de Oxalá. Fé é crer na vida. Fé é crer na paz. Fé é crer na paz. Fé é crer na paz.